A virilha e a região íntima com a pigmentação mais escura do que o restante do corpo, você se incomoda? O escurecimento da região íntima é mais comum do que você imagina e não necessariamente indica problemas de saúde, mas pode causar muito desconforto. Eu vou te contar o motivo desse escurecimento. A pele na região íntima, ela possui muitos melanossos que são as células responsáveis pela produção de melanina, que traz a cor da pele. Essa melanina, principalmente em pessoas mais morenas, elas podem levar ao escurecimento dessa região. Esses melanossos aumentam a sua produção de cor pelo calor e por alterações hormonais. E a região íntima, assim com as axilas, são áreas mais quentes e mais úmidas. Além disso, outros fatores só pioram as coisas. O atrito da pele com roupas apertadas, a obesidade, que também aumenta esse atrito da pele, depilação com cera ou com lâminas que deixam a pele mais sensível e irritada, mudanças hormonais na gestação, na menopausa, assim como o uso de anticoncepcionais orais, também vão afetar a pigmentação. Tá bem, eu já sei a causa, mas eu resolvo como isso? Evite roupas apertadas, se possível, durma sem calcinha. Opte por depilação a laser no lugar da cera ou das lâminas de depilar, porque aí a pele não vai irritar. E aí a gente vai poder ajudar também com tratamentos específicos, como os peelings químicos, microagulhamento, laser e injetáveis para clarear a região íntima. Você conferiu se a sua região íntima é mais escura? Se te incomoda, agende uma consulta na clínica com a nossa equipe de dermatologia para traçarem o melhor tratamento para você parar de se esconder.